Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra-qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Você sabia que o WhatsApp já permite bloquear o app com digital? O recurso está disponível apenas para iPhone 5S ou superior e dá mais segurança ao usuário. Saiba como ativar a novidade no passo a passo a seguir. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal do TechTudo e ativar as notificações para saber tudo sobre o mundo da tecnologia. Abra o aplicativo e vá até a seção de ajustes. Acesse sua conta e selecione privacidade para ver as opções de segurança do WhatsApp. Por fim, escolha bloqueio de tela e ative o Touch ID. E aí Legenda Adriana Zanotto